Bom, hoje dá 6 horas da tarde, tem Juventus e Lázio, eu queria agradecer muito ao camarada Alexandro pelo ingresso, porra, fiquei feliz pra caraca, vou ver o Alexandro jogando ao vivo e o Cristiano Ronaldo também. Aí ó, Pirlo, significa que eu estou na Itália, parceiro, ó o Pirlo de novo, e aí Pirlo? Bom dia meus queridos, open bar de sofisticação, estamos aqui direto da Itália, principalmente cidade de Turim, outro lugar que não fede nem cheira pra mim é a Itália, pela mesma razão, já morei na Itália, não tem muita novidade, por exemplo, aqui em Turim tá tudo morto, tipo, não tem ninguém na rua, impressionante, cidade fantasma, interessante aqui ó, a Associazione Metalurdite Mechanity Affine, basicamente, Turim é uma cidade proletária, de montar carro, Fiat. E tava tanto frio, nossa, ainda até agiu, calma, calma. Aliança... Bom, aqui é o estacionamento dos jogadores da Juventus, como você pode ver, só tem Jeep, porque é a Jeep que patrocina o time, né? Tem um outro da Audi aqui, mas a Audi parece que é a mesma, sei lá... Entrada VIP aqui, ó... Ê, Juventus, caralho! Juventus! Gostei da Lazio ali! Matuidei! Um bom jogador esse Matuidei, melhor jogador do mundo, Matuidei! Bom, tô subindo aqui, ó... Olha ali a minha esquerda, é o Robôzinho, ó... Robôzinho ali, ó... Robôzinho, cara, Robôzinho! Bom, como eu sou da família do Jair, e tem essa pulseira, tem um open bar aqui de massa italiana, Open bar de café italiano expressão, M&M's... Aqui, ó... Open bar de refrigerante, vinho branco, vinho tinto... E basicamente... É isso... Tamo voltando aqui, ó... Essa aí é a família do Quadrado, amigo nosso... Esse aí é o Robôzão... Esse aqui é o Rayanzão... Gol da Juventus... Quase foi... Quase que o Cristiano ganhou... A tradição aqui, ó... Toca a música da Juventus... Os jogadores vão saudar a torcida dos dois lados do campo... O torcedor não vai embora, lá embora já foi, aqui não foi ninguém... O que eu espero é os jogadores saudarem a torcida... Então, tamo aqui esperando o pessoal sair... Esse pá, o Cristiano vai passar aqui... Nesse túnel... Acho que não... Mas... Pouco a pouco os caras vão saindo aqui... Agora saindo o American... Tô aqui com a família do Cristiano Ronaldo, aqui na minha direita... Esperando o pessoal chegar... O Cristiano chegou... Foi direto pra esse carro blindado ali... Tem 20 seguranças... E os torcedores ali fora... Olha lá, ó... O time todo tem Jeep... E o Cristiano tem Range Rover... Bom, irmão... Minha vida nada fácil... Me trouxe... Ao CT do Juventus... Olha eu aqui... Queline... Ferrari... Barzagli... Alexandro... Penatia... De Xilio... Só pra avisar aqui... É a família do Queline e do Bonucci... Lado a lado... Bom, chegou o ônibus da Zebra, ó... Da delegação... Vai sair alguns jogadores aqui, ó... Douglas Costa... Quadrado... Mano, o nome disso é humildade, cara... Tava no carro e tal... E saiu do carro... Pra tirar foto com todo mundo... Isso é humildade, cara... Meu Deus... Aí, ó... O assédio, ó... Mas é humildade, mano... Assédio todo mundo... Todo mundo, cara... É sério mesmo... Então... Eu tô indo para... Rimini agora... Porque é a estação mais perto do país... Chamada... Marino... Que é no meio da Itália... E... Vai ser... Vai faltar três só... Três... Três... Tudo uma tabacaria na Itália... E tá vendendo isso aqui, ó... Engraçado, né? Cinco contos pra dar uma mijada, hein? Que merda, hein? Bom, aqui estamos na cidade de Bolonha... O berço de nada mais nada menos do que... A lasanha bolonhesa! Lasanha bolonhesa... É... Como você está aí? Estou pensando no meio da... Sim... Certo... Esta é Valentina... É a minha nova amiga da Itália... Ela é médica, doutora... O que você faz? É... Agora eu quero contar... Bom, pessoal... Aqui eu estou em Rimini, tá? É... Uma cidade litorânea aqui da Itália... O que eu vou fazer? Eu estou numa missão tão forte... Mas tão forte... Que eu vou subir de hoje pra San Marino... Vou ficar lá uma hora e meia e vou voltar... Porra, mano... Eu estou tão feliz... Fiz networking pra caraca... Mas o networking mais importante dessa semana... Não foi Cristiano Ronaldo... Não foi Martin Garrix... Não foi Jorge Mendes... Mas foi o... Robôzinho! Robôzinho! Tchau, bello, meu amigo! Como você está? Então... Eu vou amanhã a Milano... Para pegar o trem... Fino a Nizza, Francia... Porque... Me faltam... Tres países para conquistar a Europa! Sim, amigo... Gente... E eu parlo um pouco de Italiana... Para que ouve suta firentese... E quando avevo... De Xenoviani... Para imparar ali a língua... E dopo... Avevo... Una fidanzata... De lá... E... Tu sai! Pessoal... Pela primeira vez em quatro meses de rolê... Na Europa... Eu pego uma chuva... Logo no dia que eu quero conquistar mais um país... San Marino... Eu estou assim, ó... Foda-se! Olha que engraçado, ó... Aqui na Itália tem uma maquininha só de camisinha... Vários tipos de camisinha... E lubrificante também... No meio da rua... No meio da rua... Por que será, hein? Logo na Itália... Onde... O país mais zero a zero do mundo... Contagem regressiva para o país 66 da vida do Rayan, hein? Chama... San Marino... Vou pagar cinco euros... Vou entrar nesse ônibus... Uma hora depois eu vou estar num país diferente...